Amigos católicos e evangélicos de todo o Brasil, quando vi dois ateus, Haddad e Manuela Dávila, duas pessoas que não acreditam em Deus, comungando, me senti enojado. Muito mais que isso, me senti apunhalado na barriga. Duas pessoas que debocham de Deus desta maneira, são pessoas do mal, que fazem qualquer coisa para te enganar, para conseguir chegar ao poder. O PT não é de Deus, o PT é de Judas, o PT é o partido dos traidores, traidores de Deus, traidores da pátria, estão querendo pintar o inferno de verde e amarelo. Todos nós sabemos que o inferno é vermelho, pessoal. Por isso, repito meus amigos, católicos e evangélicos, quem tem coragem de zombar da cara de Deus, ridicularizar o Pai Todo-Poderoso, imagine o que tem coragem de fazer contra você. Não vote no PT, não vote em ateu, não vote em pessoas que não acreditem em Deus. Vote Bolsonaro 17, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, conto com todos os brasileiros, conto com você.